Pessoal, eu sou a Amanda Naturri E eu sou a Belinha Estamos aqui na Fit Dance e acabamos de gravar a coreografia da nossa música Nossa Amizade e Pressão com o Lucas E com a Vicky E bom, gente, vocês não podem perder porque tá muito divertido, muito legal e enfim, né? Vem dançar com a gente Fit Dance Kid Belinha e Amanda Naturri Amanda Naturri, Belinha Essa amizade é pressão, hein? Eu só ando com ela, ela só anda comigo E se fala mal dela, perdeu a noção do perigo Mando carinha, é triste quando eu tô com saudade Mas quando te vejo emoji é de felicidade Escolhe o look, faz a make pra gravar no TikTok A gente junta, não vem pra ninguém Vai daí, Bob Amiga, bate tum-tum-tum Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum-tum-tum-tum Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão A gente vai pro shopping passear Nossa amizade é nota 10 e com você posso contar Não troco por nada Nossas aventuras e risadas Se alguém te fizer de bobo eu fico louca Vai ter bocas, mas amiga é assim Uma cuidar da outra Amiga, bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Bate tum 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 Pute meu coração Sente a pegada e vem nossa amizade e é pressão Belinha e Amanda Natanri Amanda Natanri e Belinha Essa amizade é pressão, hein? 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 Essa amizade é pressão, hein?